Galera, comenta aí embaixo qual é o seu super-herói favorito Que o meu é... O Homem de Ferro, obviamente Com essa camisa aqui porque eu achei legal ela E vocês galera, comenta aqui embaixo que a gente quer saber que a gente vai estar dando coraçãozinho Eu acho que o meu super-herói favorito da Marvel é a Capitã Marvel Capitã Marvel E da DC? Da DC qual que é? Mulher Maravilha Muito bem, então vamos que vamos galera E hoje a gente tá trazendo um vídeo bem legal pra vocês aqui no canal Vai também vloga Vloga no vloga Então desce aqui embaixo se você gosta de um super-herói Deixa seu like aí Se você gosta tem que deixar o like Se inscreve no canal Vai ter 900 mil inscritos Rumo aos 900 mil inscritos Sininho é sininho aqui é bonitão Sininho Sininho Todas as notificações, beleza? Vamos começar então galera Bora lá Os piores cosplays de todos os tempos Blanca Começando com o original que você está vendo aqui Ashley, esse aqui é o Blanca do Street Fighter Conhece Street Fighter? Street Fighter conheço Que é que tem o Ryu, o Ken e tem a... Chun-Li É, e também tem o Sub-Zero né O Sub-Zero, o Scorpion, todos esses aí são do Street Fighter Eu acho que tá errado Ah não, Mortal Kombat Meu Deus Confundimos tudo É, tem uns confundindo tudo galera Me desculpa Como seria o cosplay do Blanca do Street Fighter? Olha aí Meu Deus Olha o cara, olha o cabelo dele Eu não sei, parece que ele tá parecendo o Hulk É, o Hulk meio que aquela menina do jovem titã que tem cabelo rosa O Hulk Estelar O Hulk Estelar Bora pro próximo Capitão América Como vocês sabem galera O Capitão América ele é um super herói aí Muito famoso da Marvel Ele é forte Ele representa a América E hoje que nem essa foto Vocês estão vendo aí É o Capitão América isso aí Tipo o pai Coloca o de Capitão América Eu vou defender a América Aí agora A gente vai ver o pior cosplay dele Em 3, 2, 1 É Ah, tá mais ou menos Tá, com certeza é o pior tá galera Porque é o tamanho da barriga dele E também o banheiro Tipo ele O que que é M que ele tá usando É M do Mario É M de McDonald's Ah, pode ser Esse aí não vai conseguir salvar ninguém não hein Capitão América 2 Agora galera A gente tem um cosplay Do outro Capitão América Que vocês vão ver agora Se liga só O cara tem o cabelo azul né Ele é asiático provavelmente E aí ele colocou uma faixa Durex né Faixa é um durex E colocou Olha que legal Essa gente pode fazer ó Um durex com grampo Colocou um negócio aqui ó Colocou um negócio no queixo Tipo um relógio ao contrário Virou o Capitão América É isso aí Esse é o famoso Salve de paz Para o nosso pior cosplay de Capitão América Mas ficou bom Acredito né É Já vai vindo aí galera Qual que vocês acham o pior cosplay de todos Não esquece para depois no final Você falar qual que você achou o pior de todos Batman 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 Tipo assim Eu sou o Batman Cavaleiro das trevas E eu não gosto que o Robin Esse aqui é o Robin tá Eu não sou o Robin Robin não pegue meu carro Robin Para de bagunça Robin Você é muito bagunceiro Robin Pegou E agora o cosplay O pior cosplay do Batman É este Olha aí O cara enfia um gato na cara Cara Você sabe que Que animal seria o Batman Que animal? É tipo ele seria um animal Ele representa um animal Sabe que animal que é? Morcego É o morcego E o cara colocou um gato Mas quem é um gato na verdade É o Você? É o Ele poderia ter falado Que ele também era A mulher gato Se ele tivesse colocado na frente assim Viraria mulher gato também Verdade Né Faz sentido Ele deveria ter pego um morcego né Morcego Ah claro Óbvio Pega um morcego aqui Ah Xunli Galera Temos aqui com o pior cosplay da Xunli Né Sim A Xunli pra quem não sabe É essa do Street Fighter Que a gente falou no começo do vídeo De briga Quando eu pegava ela no Street Fighter Eu só ficava dando um monte de chute E se ela desse um chute Ou um soco na câmera Aconteceria isso aqui ó Olá Viu quebrou a câmera Aê pronto Agora a gente vai ver o pior cosplay da Xunli Olha aí Parece Tio Dito Meu Deus Eu acho que esse negócio Ele é de papel higiênico Ah é né Pode ser papel higiênico Com a cabeça Um negócio pra prender o cabelo E a roupa é igual Mas a roupa tá apertada Tá quase estourando Ficou engraçado né Ficou engraçado Não sei se é o pior Mas com certeza é um dos mais engraçados né Sim O Coisa Galera Quem não sabe o Coisa É assim que fala Será que é o Coisa mesmo Eu acho que é o Coisa Eu acho que é o Coisa O Coisa Ele é do Quarteto Fantástico E hoje a gente vai ver O pior cosplay do Coisa Em 3 3 2 1 Na Tela E aí O menino passou um monte de durex na cara Durex laranja Cortou vários pedacinhos e colou na cara O problema é se ele tira assim o durex e acontece isso aqui ó galera Ó Fica sem a sobrancelha Fica sem a sobrancelha assim igual o pai Esse é o problema Ah é o problema né Mas ficou bom Ficou criativo né Ficou criativo Pior que lembra E a barriguinha também tá igual do Coisa Eu queria falar essa barriguinha aí Tá igual Davy Jones Davy Jones Não é Davy Jones É Davy Jones Davy Jones Galera Quem não lembra Piratas do Caribe Sem Johnny Depp Pra quem não sabe o nome do pai é Johnny Menos o Depp É Johnny Houston E aí eu gosto muito do Johnny Depp Porque o nome dele é Johnny E tem o Johnny Davy Jones Péssimo Péssimo E aí temos o Davy Jones E agora a gente vai ver o pior cosplay do Davy Jones em 3 2 1 Na tela Aí galera olha só O cara colocou durex Deve ser o mesmo cara Um monte de durex na cara Pegou e enfiou a cara de cenoura Aham Colocou a cenoura Se certo Eu ia fazer a comida Tava pronto Fazer o almoço E aí pegou e colocou assim A cara assim Pernando Olha parece o Davy Jones Pior que ficou parecido né É só que o Davy Jones não é É um laranja Ele é um polvo Ele é o que é um polvo É um polvo que fala É um polvo É um polvo Ele é um polvo Batman e Bob Esponja Agora a gente vai fazer um combo pra vocês De dois piores cosplays O Bob Esponja Emita o Bob Esponja aí Patrick É um polvo Uma salva de palmas galera Pá Olha aí galera Bob Esponja O cara usou só praticamente uma camisa Nem quando é pra considerar que é um pior cosplay É E o Batman tá muito criativo Pegar a cola de lixo que a gente tem Essa cola de lixo Olha o que ele fez ali Eu acho que ele passou um durex ali E na cara aqui também né Tá com sono? Vai dormir guria Olha o tipo galera Quando falava pra dormir Meu Deus eu quero dormir Agora tá com sono né Cara Parece um leão rugido Galera Um filme que dá muito terror na galera Que a galera fica morrendo de medo Eu nunca assisti pela verdade Mas agora eu acho que eu posso Acho que agora não tem nenhum medo Talvez Mas é o Jason Já assistiu o Jason? Jason Jason Já assistiu o Jason? O Jason? Jason Não E agora em 3, 2, 1 O pior cosplay De sexta-feira O Jason Vai Uma colher Uma colher O cara colocou uma colher E aí o que ele fez? E pior que parece muito Ele furou aqui E pintou Aqui cara Ficou idêntico Ele não furou Eu acho que é Não não Aqui os furinhos sim Que é pra pegar o macarrão Provavelmente Mas esse aqui ele furou Esse furo grande não tem Esses dois grandes aqui Mas ficou muito bom né? Sim É que você falou que isso daqui Era um furo né? E não é? Não Olha só ver aqui Que tem as bolinhas É verdade Não dá pra ver a cara dele Ele pintou galera É verdade É assim Quem me encontrou Eu não sei Essa geração não sabe Que é praça nossa galera Vamos embora E agora para fechar O cosplay mais brabo de todos Mas se você não deixou Seu like Seu like Seu like Seu like é muito importante Aqui embaixo Sua inscrição é essencial Então clica aqui ó No inscrever-se E depois tem que clicar no sininho E deixar as notificações em todas Mas caso perder Todo dia tem vídeo aqui no canal Pra ter um vlog Às 7h30 da noite Agora a gente vai assistir galera O Assistir não Não Vir Vir O pior cosplay Mais criativo de todos os tempos Do Como é o nome dele? Ragnarok O Kratos do God of War Em 3 2 1 Na tela Olha lá galera Como vocês podem ver O Kratos aqui É original E a versão do cara O cara colocou a cueca na cabeça Passou uma Uma tinta aqui Para fazer a cabeça Ele pegou uma máscara Uma máscara Compor aquelas máscaras De dezão Na casa de fantasia Meteu mais aqui ó Mais papelão na Na canela E roubou a saia da irmã Pronto Prontinho Criatividade A gente tem que fazer um vídeo desse Montando cosplay Com as pobres em casa Vai ficar legal né? Ia ficar maneiro Vai ficar maneiro Então é isso galera Se inscreve no canal Deixa o like E assista os outros vídeos E assista os outros vídeos E comentem aí embaixo Qual foi o pior Para você de todos Ou melhor Para mim O que eu achei mais engraçado Foi o da Chun-Li Que era o Parece Tio Dito E você? Para mim O que eu achei mais ruim Era aquele do começo Não entendi Ficou parecendo tipo O Hulk menino O Hulk menino É o do Blanca É verdade Então é isso galera Faça maratona Para ir também vloga Fiquem com Deus E valeu Bigodinho Bigodinho Segue o Twitter No Instagram Tchau E valeu E valeu E valeu